Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, começando o sabadão aqui, agora sim, em menos de uma semana por hora de clássico, o bicho vai pegar. Já checa aí se você está inscrito no canal, se não tiver, se inscreve porque tem muita coisa, tem vídeo, tem live. Eu acho que essa semana tem novidade, já talvez comece, vamos ver. Vamos começar falando aqui, na verdade, do Regan Grimes, que também vai competir. Postou essa foto aqui, ó, foto de respeito, hein, cara. Para começar, ele está parecendo que está do dobro de tamanho, né? A parte superior dele está muito cheia, principalmente ali, ombros, peitoral, trapézio, estufadaço ali. A cinturinha é muito controlada, os quadríceps, as pernas do Grimes, a gente sabe, elas poderiam ser melhores, elas poderiam melhorar um pouquinho mais ainda. Parece que já está um pouco maior, a grande questão é que ele vai chegar bem, vai chegar grande, vai chegar muito condicionado. E ele tem um time de peso que ele agradece ali, ó. Ele fala que é muito abençoado por ter oportunidades como essa aqui, de poder posar sob a tutela, sob o olhar, sob os cuidados. Com os conselhos de caras como Dennis Wolff, Jay Cutler, Milo Sarchev, e esse aqui é o Matt, que é o manager do Jay Cutler ali e tudo mais, que também ajuda o Regan Grimes aí. Cara, que equipe, hein, isso aí faz muita diferença. A gente sabe cada vez mais a apresentação, a maneira como o cara posa, como tudo é feito ali. Tem sido cada vez mais olhado, cobrado aí pelos árbitros e cobrado do público para os árbitros, então isso é muito importante. O Grimes melhorou muito essa apresentação também, tem um físico muito bom. E tem caras que são muito bons também, como por exemplo o Brett Wilkins, que a gente percebe que não posam tão bem assim. Então essa possível diferença física pode ser diminuída ou até ultrapassada na qualidade de apresentação. Então o Grimes aí é muito bem assessorado. Rapaziada, só lembrando vocês aí que nesse momento agora tem o E-Concentrado, 80% Growth lá no site. Corre lá, faz seu estoque, garante altíssima qualidade, preço justo, melhor negócio que você pode fazer. Contém todos os aminoácidos essenciais, incluindo os BCAAs, amplifica a síntese proteica. Excelente opção para tomar intratreino para otimizar a sua hipertrofia. E só lembrando, quando for comprar Growth, usa o meu cupom, o cupom CHAIN, você ajuda muito o canal e apoia quem apoia a gente. Falando em bem assessorado, em forte, em qualidade física, hein, meu? O que é isso, hein, coelho? O coelho, cara, fez um treino de perna aí, ele tá muito forte. Vai competir no New York Pro, vai competir no Brasil depois, tá se preparando. Quer vencer o New York, uma vitória no New York Pro, quer dizer, muita moral, muito impulso pra ele. Então ele tá fazendo tudo que ele pode. E a gente tá vendo aí, ele fazendo um agachamentinho, primeiro ali com 220 quilos, né? Cinco placas de 20 cada lado. E agora em seguida, com 260, cara, com seis placas de 20 quilos cada lado, mais 20 quilos da barra. Forte pra caramba. Recebeu uma ajudazinha ali no final, na série de 260, mas também quatro repetições. Com 260 quilos, cara, em contexto, em dieta, cortando carbo, o bicho tá bruto demais. E saiu um vídeo também aí do Ramon, do Júlio treinando o Ramon, dos últimos treinos do Ramon no Brasil. Um treino de peitoral, o Júlio puxou o Ramon ao limite aí. Falou assim, cara, o Ramon tá evoluindo aí, tá mantendo a força, mas tá conseguindo fazer mais repetições. Tá conseguindo manter a força ao longo do treino, que é muito bom, isso é um excelente sinal. Tá cada vez mais seco, a gente viu pelos antebraços dele aí, né, cara? Que impressionante. Olha só agora aqui, esse crucifixozinho no cabo, com apoio ali de costas, né? Olha só, cara, a vascularização tá com um V no tríceps, bizarro. Conseguindo uma boa amplitude, a gente sabe que o Ramon tem umas dorzinhas no ombro ali, mas que sempre são tratadas. E o treino que o Júlio passou aí foi de uma maneira pra ele evitar pontos ali que causem dor, ou pontos que sejam mais vulneráveis àquela lesão. Então ele tá muito bem, tá muito forte, tá muito seco. O Balestrin falou aí que esse é o treino de peitoral, o último feito no Brasil, que depois eles teriam dois treinos no Brasil ainda, e eles embarcariam no sábado, que é hoje, cara. Eles embarcariam hoje, na verdade vão embarcar daqui a pouquinho. A Vitória já até postou, então é o aeroporto, ó, já chegaram ali faz um tempo já. Mostrou aqui o passaporte, olha só. O voo sai às 10h30, eu acho que esse vídeo aqui vai sair depois das 10h30, vai pro ar. Então na hora que a gente vê isso aqui, eles já estarão no ar. Eles devem fazer uma escala em Miami, e depois de Miami eles vão pra Ohio. Não costuma ter voo, não sei, eu acho que não existe voo direto do Brasil para Ohio, é uma distância muito longa. Geralmente se para ali em Miami, em Atlanta, é a linha que se faz mais, e depois pega um outro voo aí, deve ser umas 4, 5 horas até Columbus, Ohio. E eles chegam lá hoje à noite, madrugada, alguma coisa assim, e amanhã, domingo, eles farão o último treino de pernas do Ramon na sua preparação, e aí em seguida começa a semana de finalização. E a Vitória até falou um pouquinho ali agora há pouco, olha só. Aqui, levantar ali, cansadinho. E quem está de saída também, quem está aí partindo para Columbus, Ohio, é o Urso Kalesinski, que falou aqui, postou isso aqui 6 horas atrás de manhãzinha, uma última vez, ele está lá na Áustria junto com o Stefan, coach dele. Aqui, card em jejum, mais alongamento, em seguida ele pega o avião, voa para Columbus também. E a galera começa a chegar agora nos Estados Unidos, em Columbus, cara. Que legal essa semana aí, está se desenhando para ser muito interessante, com muita coisa. Já adianta, se ligue no canal, se inscrevam. Tem uma novidade que a galera está pedindo aí já há muito tempo, eu acho que talvez essa semana a gente consiga já fazer esse lançamento aí, jogar esse negócio. Estou muito ansioso, estou muito feliz, já tem muito trabalho, mas eu acho que vai valer muito a pena e vocês vão gostar bastante. E com certeza, a gente vai continuar acompanhando o Ramon muito de perto aí. Eu quero muita opinião de vocês em relação a esse físico do Ramon. Ele está seco para caramba. O Alistair falou assim que ele está muito seco, que pessoalmente está muito impressionante. Conta aí para mim o que vocês estão achando, o que vocês acham dele viajar hoje, chegar amanhã já, e o que vocês esperam dessa semana de finalização do Ramon. Conta aí para mim nos comentários, eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho tem mais vídeo, hein, cara. Hoje eu vou comentar, daqui a pouco, mais tarde, o que eu achei daqueles comentários do Chris Bansett, falando assim que o Ramon não deveria competir no árduo. Eu vou dar a minha opinião sobre isso, então se liga no canal, se inscreve para não perder. Valeu!